Música Oi, meu nome é Arine, eu sou aluna do quarto ano da São Leopoldo Mandic. Eu indico a São Leopoldo Mandic pela exclusividade que os alunos têm, porque nessa faculdade tem só 32 alunos por turma, o que faz com que o professor te dê uma atenção maior. Aqui os professores têm um nível muito alto de conhecimento e eles sabem muito bem como passar isso para o aluno. A clínica aqui na São Leopoldo começa bem cedo, logo no primeiro ano a gente já vai tendo contato com a clínica, que eu acho que é muito importante. Eu acho que você estar nesse ambiente já vai te preparando porque você vai vivenciar no seu consultório. Eu indico a São Leopoldo Mandic. Eu indico a São Leopoldo Mandic.